Bom, 19 horas e 15 minutos, acredito que não vai entrar mais ninguém, quem tá aqui, tá aqui, e vamos iniciando, tá? Sejam todos bem-vindos aí, Robson, Zilderson, Marcela, e a gente vai trabalhar nesse sentido aí, tá pessoal? Falando um pouquinho da toxicocinética, perdão, falando um pouquinho aí da avaliação do risco, certo? Na aula de hoje, então, avaliação do risco. E aí, deixa eu compartilhar aqui, aumentando essa tela. Prontinho. Agora sim, tem maior aumento aí pra você. Vamos recordar alguns termos, né, que a gente já viu, principalmente na aula passada, a gente falou sobre dose, dose efetiva, dose letal, certo? Nos termos da toxicocinética e toxicodinâmica, certo? Então, recordando esses termos aí, a gente tem que dose é a quantidade de uma substância administrada a um indivíduo, indivíduo, geralmente expressa por unidade de peso corpóreo, normalmente miligramas por quilo. É muito importante, né, a gente que faz parte aí da análise clínica, laboratorial, compreender isso, porque lá dentro do laboratório a gente faz aquela curva glicêmica, né, curva de lactose e curva de frutose. E pra isso a gente precisa, né, compreender sobre essas doses, principalmente, né, quando se trata de um, de uma criança. A questão da dose, como diz Paracelso na primeira aula, né, ela depende muito, né, da idade, ela depende muito da massa corpórea da pessoa, então, por isso, miligramas por quilo, né, ela também é importante pra se fazer aí uma dosagem letal. A gente viu na primeira aula ainda que a quantidade e concentração de paracetamol letal para um adulto seria em torno de 5 a 7 miligramas, 5 a 7 gramas, tá? Agora, a mesma dose para um adulto, né, ela não é recomendada para uma criança. Olha a diferença, dose letal para um adulto em paracetamol de 5 a 7 gramas, para uma criança de 180 miligramas. Olha só a discrepância, né? Então, depende de idade, depende de peso, de massa corpórea, né, isso tudo é relevante quando a gente trata em relação à determinação de doses, e principalmente se tratando de doses letais, certinho? Então, dose, como está aqui a quantidade de uma substância, tá? Deixa eu tirar isso daqui. Dose, então, a quantidade de uma substância, tá? É administrada para um indivíduo geralmente expressa em unidade de peso corpóreo. Então, dose efetiva é aquela dose que realmente promove ali um tratamento, né, aquela dose ali que realmente vai promover um efeito terapêutico, é aquela dose que vai promover uma ação terapêutica, aquilo que eu realmente busco. Isso é dose efetiva, né? Por exemplo, isso é variável também. Quando você está fazendo um tratamento, depende do tratamento, depende do local do tratamento. Exemplo, você está com a pneumonia, né, e essa pneumonia, ela é bacteriana, você vai começar a tomar ciprofloxacino ou norfloxacino é mais para a via urinária. Mas ciprofloxacino, você começa esse medicamento durante 7 a 8 dias. Se fosse, por exemplo, para a via urinária, né, talvez você iria tomar de 5 a 6 dias, dependendo se for um sítio anatômico, como você está com a sinusite, aí esse medicamento pode extrapolar os 7 dias, indo até 14 dias de tratamento, certinho? Então, vai depender muito do local, do sítio anatômico, né, para você estabelecer uma dose efetiva. E é óbvio, o conhecimento aí de farmacologia auxiliaria muito nessa hora, nesse momento. Então, isso é dose efetiva, né, depende muito do sítio, depende muito daquilo que você quer tratar, depende muito daquilo que você está abordando no momento, certinho? Então, pessoal, dentro dessa circunstância de dose, dose efetiva, também existe aquela dose letal. O que seria a dose letal? É a concentração em miligramas por quilo, tá, capaz de eliminar 50% da população. Então, é feito aí um estudo, certo? E nesse estudo, obviamente, tem cobaias, normalmente eles utilizam ratos, camundongos, entre outras cobaias que podem estar ali momentaneamente servindo para esse estudo, certo? E aí, obviamente, que eles vão determinar essa dose letal, aumentando, né, uma população de peso devidamente controlada, né, eles vão aumentando a dose e percebem. A dose que eliminar 50%, né, dos ratinhos ali, é aquilo que eles consideram de dose letal. E essa dose letal, obviamente, ela varia, né? Então, em relação à dose resposta, né, essa dose letal, ela pode variar um pouquinho, né, aonde um, é, uma substância, por exemplo, que você precisa de 200 miligramas a 2 quilos, né, ou 2 mil miligramas, para se chegar a uma dose letal de 50, né, é um tóxico considerado nocivo, certo? Ou seja, você precisa de uma alta concentração para chegar a um efeito de dose letal. É nocivo, tá? Exemplo aí, né, o paracetamol, certo? Agora, uma substância que você precisa de 25 miligramas a 200 miligramas, ou seja, um pouquinho dessa concentração já pode chegar à dose letal, aí é uma substância tóxica e menor do que 25 miligramas, é uma situação que se considera aí o critério da comunidade europeia para se classificar a toxicidade da substância, né, uma substância aí muito letal, tá bom? Então, pessoal, quando eu estou analisando dentro desse contexto aí, é toda substância, eu tenho que saber que ela pode ser tóxica, certo? E dessa forma eu tenho que conhecer a maneira mais segura de utilizar essa substância. A gente já viu que o remédio que te cura pode te matar dependendo da dose, e o exemplo clássico que a gente fez na primeira aula foi o paracetamol. Então, sendo toda substância com potencial tóxico, eu tenho que conhecer a maneira segura de utilizar essa substância sem causar risco à saúde do indivíduo que vai se utilizar dessa substância para promover uma dose terapêutica, por exemplo. Então, a intensidade do efeito tóxico de cada substância, ela depende da sua concentração, como você viu aqui nesse quadro, certo? Ela depende, além da concentração, do tempo de exposição, tá? Então, além da concentração, o tempo de exposição é importante. Quanto tempo ficou exposto o Guilherminho na hora que ele tomou ali o paracetamol? Em 30 minutos você já começou a ter enjôos, náuseas, vômitos, foi levado para o pronto-socorro. Como foi feita uma ação rápida, então foi liberada e teve alta no mesmo dia. Por quê? Foi uma baixa exposição, apesar da alta quantidade ingerida, o que poderia ser letal se passasse por muito tempo de absorção ali. Então, essa intensidade do efeito tóxico observado, em cada substância depende da concentração em primeiro lugar e o tempo de exposição, né, em que ela foi submetida. Assim como eu falei também, a idade é importante e a condição da saúde do indivíduo, né, é aquele que se encontra ali no momento da exposição. E aí, nesse caso, como a gente está observando aqui, falando um pouquinho sobre o efeito tóxico relacionado à dose letal para identificar justamente o que nós chamamos de DL, ou dose letal do pharma. Então, essa relação dose-resposta, né, é a quantidade de uma substância administrada a um indivíduo geralmente expressa em unidade de peso corpóreo, como vocês estão vendo aqui, olha, miligramas da substância relacionada ao peso corpóreo em quilogramas. Então, para conhecer aí a dose efetiva, né, que pode causar efeitos adversos no indivíduo, você deve conhecer um pouquinho de toxocinética da substância tóxica, né, como a gente viu na aula passada, de acordo com as diferentes vias de exposição. Você viu na aula passada que, né, o efeito tópico, ele tem um critério de absorção, o efeito inalatório, ele tem outro critério de absorção, outro toxicodinâmico no organismo, o efeito vioral tem outra, né, é outra atividade ali no organismo também, certo? E a gente tem que observar tudo isso daí, certinho? E aí, pessoal, veja bem, né, dentro disso aí... Professor? Oi? É, o slide está mostrando aí, porque para mim não está mostrando nada. Está mostrando. Está, tipo, só está mostrando... Querida, você está no celular ou você está no computador? Computador. Computador? Isso. Então está mostrando para você, no celular também. Pior que eu juro para o senhor e para o professor, eu vou mandar uma foto para o senhor aí, para o senhor ver como é que está. Não, não duvido não, deve ser algum critério do seu computador, porque olha o meu celular aqui, olha, vou tocar a tela aberta dele, e olha o slide aparecendo aqui. E eu acompanho dois dispositivos ao mesmo tempo, então está aparecendo. Mais alguém está tendo algum problema aí, semelhante ao da Karine, pessoal? Não, meu, está aparecendo a imagem aqui. Então é um problema individual, viu, Karine? Tá, vou tentar resolver. Pessoal, continuando a nossa aula aqui, então, dentro desse problema aí, como eu ia abordando aqui sobre dose letal, sem quebrar o raciocínio, e desculpa, né, o pessoal aí por ter quebrado o raciocínio, mas olha lá, a dose letal, que é aquela dose, né, de 50%, como eu ia falando pra você, ela depende, né, da toxicocinética, a gente viu na aula passada, em relação à abordagem feita, né, sobre vias inalatórias, por exemplo, ela é uma via mais rápida pra alguns fármacos. Via oral, né, pode ser uma via mais interessante pra outros fármacos, assim como também, né, a via tópica, também pode ser, né, dessa forma, é considerada pra algumas farmacocinéticas, né, interessante, e isso tudo depende, né, do tratamento, né, da dose efetiva, daquilo que a gente pretende alcançar. No entanto, né, eu não posso extrapolar aquilo que eu chamo de dose letal, né, que é justamente a dose, né, o valor obtido através de cálculos estatísticos, né, da dose, em que cada substância pode causar a morte até 50% dos organismos vivos em condições experimentais. Nesse caso, que foi utilizado um experimento com ratos, né, aonde, é, quando, né, submetido ali a população, não é, de 100 ratinhos, por exemplo, morreram 50 ratinhos, quando eu administrei 25 miligramas de um tóxico, ou seja, ele é considerado muito forte, muito tóxico, tá bom? Nesse outro experimento aqui, morreu 50% da população, né, quando foi administrado uma dosagem de 25 a 200 miligramas, ou seja, um pouquinho mais, então, ele é considerado um efeito tóxico. E nocivo, né, quando eu preciso de uma maior concentração pela mesma unidade de peso, certinho? Então, para o cálculo dessa dose letal, dois fatores têm que ser considerados, a via de exposição, né, em que os excipientes, né, utilizados para a produção da substância testada, tá bom? Podem alterar a toxicocinética ou toxicodinâmica deles, e consequentemente modificar o seu efeito tóxico. Então, quando eu estou fazendo um estudo de dose letal, eu tenho que testar ele para se é uso tópico, todos, né, do experimento tem que ser feito uso tópico. Se é uso oral, todos do experimento tem que ser uso oral. Ah, e se é um uso, por exemplo, inalatório, todos os experimentos têm que ser em uso inalatório, para que não haja variável, porque a toxicocinética e toxicodinâmica tem que ser igual para todos durante esse experimento de dose letal. Porque essa curva de dose-resposta, ela é importante, né, justamente para determinar qual é a dose necessária para realizar, por exemplo, as exposições a médio e longo prazo. Como que eu sei que 7 miligramas de paracetamol pode matar, perdão, 7 gramas de paracetamol pode matar um adulto, não é? Por causa desses estudos de dose letal, tá bom? Assim também como 150, 200 miligramas pode matar uma criança, não é? Por causa desses estudos de dose letal por miligramas em quilo corpóreo. E aí, conhecendo isso, extrapolando esse conhecimento, quando eu vou fazer um teste oral de tolerância à glicose numa criança lá no laboratório, eu não posso utilizar, né, os valores preconizados para um adulto. Eu não posso nunca administrar 75 miligramas ou 75 gramas de glicose para se fazer uma curva glicêmica numa criança. Eu tenho que calcular por peso, né, normalmente é 2,5 gramas por quilo. E aí, por exemplo, um adulto pode chegar lá e tomar 50 gramas ou 75 gramas por prescrição médica sem problema nenhum, não vai dar uma overdose nele por causa disso, certo? Agora, uma criança, não, é 2,5 gramas por quilo. Então, se for um bebê ali, ou uma criança de 10 quilos, não é? 10 quilos, o máximo que eu posso administrar nessa criança é 25 miligramas, entendeu? Então, da onde que vem esses estudos? De dose letal. Aonde? Uma substância não nociva, né, que seria a glicose, pode se tornar uma overdose no caso de uma criança, se eu desconhecer ou se eu ignorar esse fato de dose letal. Então, dentro dessa circunstância, e por que a curva dose-resposta é importante? justamente respondendo essa pergunta, né, ela é importante pelo conceito de saber exatamente aquela dose terapêutica ou de uma dose letal, para que eu não venha extrapolar a dose letal para que essa pessoa não venha sofrer algum dano na sua integridade física, tá bom, pessoal? E aí, dentro desse conceito também, Oi. Então, sempre quando a gente for administrar um medicamento para uma criança, primeiro a gente tem que saber o peso dela, certo? Exato. Exato. Tá bom? E aí, sempre utilizar fármacos pediátricos. Você pode ver que, normalmente, quando a gente compra algum fármaco pediátrico na farmácia, quando é recém-nascido, ele é gerenciado por gotas, né, então é gota por quilo. Aí, normalmente, a prescrição médica tá lá, assim, o recém-nascido é avaliado, quando ele vai no pediatra, mede-se, né, o peso ali no pediatra, e aí, quando ele vai prescrever, ele coloca lá duas gotas por quilo, ou uma gota desse fármaco por quilo. Por quê? Você que vai dosar aquilo ali, né? E aí, tem mãe, como eu já vi, que abre a boca do menino e despeja. você pode tá intoxicando seu filho dessa forma. Então, assim, dose letal, estudos, né, foram feitos e por isso que a gente não extrapola, né? Então, tem coisa que realmente não tem o que fazer, a não ser, né, levar pro hospital, né, fazer um tratamento ali, uma terapia intensiva, né, na criança, mas tem coisa que dá pra tratar em casa, é onde tem a prescrição e quando é criança, pode ver, normalmente são gotas por quilo, que o médico prescreve justamente embasado nisso aí. Aonde? A idade é um fator muito importante quando se trata da toxicidade da substância. Então, devido à diferença entre a fisiologia da criança e dos adultos, né, como, por exemplo, função renal, né, peso corpóreo, atividade enzimática, efeito tóxico, também são diferentes, né, e se expressam com diferentes doses, como a gente viu. Então, por essa razão, quando eu falo de uso pediátrico, as crianças são mais sensíveis a esses efeitos tóxicos, né, do que os adultos, tá bom? E também nas crianças esse efeito produz um efeito mais prolongado, né, do que um adulto, justamente devido à biodisponibilidade, né, e a maturação dos órgãos, como, por exemplo, fígado e rim. Isto que a gente viu que as vias de excreção, principalmente, são o efeito de primeira passagem no fígado, né, que metaboliza essa molécula para se tornar uma molécula mais hidrossolúvel e, dessa forma, você pode eliminar por vias urinárias ou metaboliza essa molécula para ela se tornar lipossolúvel e você possa eliminar isso pelas fezes, tá bom? Então, normalmente, um fígado, né, o tamanho do órgão, isso vai determinar, né, o efeito aí mais prolongado nas crianças, visto que é um fígado mais imaturo e um fígado de menor porte do que um adulto, por exemplo, tá bom? E aí, dessa forma, é determinada a dose de um fármaco aonde pode ser ideal para um adulto, porém tóxica para uma criança, razão pela qual deve-se conhecer a dose terapêutica e dose letal de acordo com a faixa etária do indivíduo, tá bom? E aí, pessoal, é, complementando aí mais um pouquinho desse assunto, né, as vias de exposição para o cálculo de dose letal, né, é, como eu falei, todos esses, esses experimentos aqui, eles são embasados face à dose letal por via cutânea, dose letal por via oral, dose letal por vias inalatórias, e aí conhece a substância tóxica, né, o efeito tóxico por esses tipos de experimentos. E aí, os incipientes utilizados para a produção da substância testada de acordo, né, com a dose letal. É por isso, por exemplo, que existem fármacos que são vendidos na farmácia com recipientes de comprimidos de farinha, né, então você pega lá o comprimido, ele é de amido ou de farinha, ou seja, uma substância inerte, embebida com o fármaco, então se preparam a massa, né, com farinha, amido, enfim, para fazer aquele comprimido, e aí mistura-se essa massa com a concentração farmacológica que vai sair em cada comprimido na unidade de miligramas. pode perceber, quando você compra um fármaco na farmácia, né, você vai claramente observar que nesse fármaco ali, por exemplo, ele tem uma concentração em miligramas, né, e o recipiente não necessariamente vai ser somente, né, o comprimido envasado em amido ou em farinha, né, pode ser também um recipiente de xarope, ou seja, é líquido, tá, pode ser também um recipiente aonde eu vou administrar via intramuscular, via intravenoso, né, ou ainda de forma tópica, ou ainda de forma, e dentro dessa forma tópica pode ser variado, como pomadas, supositórios, colírios, né, então os recipientes são variados, a forma de como esse fármaco vai chegar tem que ser calculado, por exemplo, se for uma substância líquida, quantos ml para atingir aquela dose terapêutica, né, se for uma substância líquida, quantas gotas para atingir aquela dose terapêutica, por que que quando você pinga o colírio no olho, né, normalmente você pinga ali uma gota, né, ou dependendo do tratamento, duas gotas ou três gotas, aonde que veio esse estudo? Do cálculo da dose letal para se chegar à dose terapêutica. Então, o cálculo da dose letal a via disposição é importante, sim, e os recipientes utilizados para a produção da substância testada também são importantes. Ambos podem alterar a toxicocinética do toxicante e, consequentemente, modificar o seu efeito tóxico, tá bom? A idade é um fator muito importante quando se trata de toxicidade de substância, a gente viu que crianças são mais sensíveis do que os adultos, certo? E aí, existem normativas, né, a resolução número 18 de 24 de setembro de 2014 reconhece os métodos alternativos aos usos de animais em atividade de pesquisa no Brasil, como o teste toxicológico, por exemplo. Então, para não se ficar utilizando só o ratinho, animal, também, nós podemos fazer, né, tadinho, né, você olha assim por rato, eu não, por favor. Então, através dessa resolução, né, reconhece métodos alternativos para que se haja estudos também, né, fora, né, dos animaizinhos de laboratório, né, porque aí tem toda aquele, aquela parte humana, né, mas a verdade, pessoal, que tanto faz se é alternativo ou não alternativo, alguém, né, vai ter que pagar o preço para que a ciência possa evoluir, essa que é a verdade, tá bom? Então, é, ah, um uso alternativo, alternativo como? Né, vai ter que ter uma forma de vida que vai ter que responder sobre essa toxicidade, certinho? Então, dessa forma, vai se fazendo, elaborando, né, as doses letais e assim determinando as doses terapêuticas. Então, além dessas curvas respostas, não é necessário conhecer também o efeito tóxico da substância, tá? E aí, obviamente, são utilizados os testes toxicológicos, né, os quais são conduzidos de um ambiente laboratorial, né, com animais em condições previamente determinadas. É por isso que existe biotérios, esses animais têm que ser estéreis, têm que ser controlado o peso, controlado a idade, controlado os cuidados, né, e aí, devido a uns graves acidentes ocorridos no passado, quanto ao mal, é, o mal uso de fármacos, né, os testes toxicológicos tornaram-se uma exigência, né, além de uma forma muito mais rigorosa, vamos falar assim, tá bom? E aí, de acordo com resoluções que foram, né, colocadas no passado aí, né, no Conselho Nacional de Saúde, as cinco maneiras de ensaio de toxicidade, né, que foram estabelecidas no Brasil, isso lá na década de 70, tá? devem ser realizadas a cada nova substância, né, é, essas, essas substâncias, né, por exemplo, vai introduzir uma substância nova para uso terapêutico, tem que ser feito o teste, né, tem que ser feito a dose letal, tem que ser feito, tem que ser feito o estudo de toxicidade, tá? Então, dessa forma, né, lá na década de 70, se eu não me engano, foi em 1978, né, foi lançada aí a resolução do Conselho Nacional de Saúde, buscando aí as cinco maneiras de ensaio de toxicidade, né, que devem ser realizadas no Brasil, né, que aí estabeleceu-se a toxicidade aguda, a subaguda, a crônica e a teratogênica, que é aquela que já causa uma má formação, a pessoa vai tomar um medicamento, né, pode causar teratogenia, né, ou embriotoxicidade, tá bom? E aí, exigem estudos especiais e esses estudos têm que ser realizados a cada nova substância, conduzida ou produzida, né, em grande escala a nível nacional, obviamente, tá bom? É óbvio que esses estudos podem variar de um país para outro, né, no entanto, o que deve-se seguir, né, que são tópicos, vamos falar assim, cardinais para, independente do país, que se utilize isso, são as informações preliminares, toxicidade aguda, subcrônica, ou seja, já tem estudo sobre isso, né, o que o país já fez, né, que pode ser aplicado aqui também, o que pode nortear, né, e o que são esses pontos cardinais, né, quando eu falo aí desse, dessa questão da toxicidade aguda, subaguda, né, quando eu falo aí de tratamento, ou busca dessa dose de curva de resposta, né, então essa curva é mensurada à dose necessária para realizar o teste de exposição a médio e a longo prazo, né, é por isso que você não pode tomar um fármaco aí para o resto da vida, por que que eu sei hoje que eu não posso tomar, por exemplo, um anti-inflamatório por mais de uma semana? Porque vai dar nefrotoxicidade, tá, então estudo na disposição a médio e longo prazo constataram isso, certo? Isso é só um exemplo que eu estou dando, tá bom? Além disso, essa curva também nos fornece o valor de dose mínima necessária para produzir resposta detectável em uma determinada população experimental, ok? Então, a relação dose-resposta, né, é justamente isso, a quantidade, né, da concentração da substância capaz de provocar mortalidade em 50% dos indivíduos, em resumo, seria isso. Então, ela é utilizada, é utilizada para calcular a dose letal, tá bom? Ou a concentração letal em 50%. E por que que isso aqui é importante? Porque os dados obtidos por meio desta, deste experimento, né, são utilizados para determinar a dose necessária para os testes de toxicidade a médio e longo prazo. Então, isso aqui, né, é um estudo feito a cada substância nova introduzida no Brasil ou em qualquer parte do mundo, né, para que se haja, então, a necessidade de conhecer, né, qual a dose efetiva, né, e para buscar essa dose efetiva, que dose não pode ser extrapolada para que não haja dano ao indivíduo. A gente viu aí, né, o ano passado e esse ano quase todo aí, a saga que foi feita para se buscar uma dose de vacina eficaz. E apareceu, né, como foi uma corrida mundial, quase que ir para na época de conquistar a lua, né, o pessoal saiu em busca dessa dose efetiva, certo? E aí, por que que saíram tantos experimentos, uns deram mais certo do que os outros, né, por quê? Ainda que se façam todos os experimentos necessários, como eu abordei na primeira aula, ainda se vai observar efeitos adversos ao longo das terapêuticas. Então, essa curva aqui, essa relação dose-resposta, ela é importante, né, e ela é embasada justamente, né, no, na pesquisa de dose letal, certo? E ainda assim, né, feito todos esses estudos, a gente pode observar situações adversas que podem acontecer durante a terapêutica. E aí, os principais interferentes, né, são idade, é óbvio que eu não posso administrar numa criança, aquilo que eu administro num adulto, e também não posso administrar num idoso. né, o idoso é um adulto, sim, mas é um organismo mais frágil. É por isso que existe médico clínico geral e médico geriatra. Por quê? Porque se o idoso for num médico comum, ele vai passar um monte de remédio, e às vezes aquele monte de remédio vai causar mais malefício do que benefício. E aí, é por isso que se consulta o idoso com geriatra, que seria, entre aspas, um clínico geral especializado em tratamento, né, de idosos. Certinho? A massa muscular é importante? Óbvio que é importante. Né, maior volume muscular, obviamente, eu vou ter aí uma biodisponibilidade, uma toxicocinética mais variada. Além disso, né, desses interferentes, eu tenho também o tamanho, né, que interfere aí, obviamente, nessa distribuição. e os tipos de relações tóxicas, de acordo com os estudos, pode ser classificada uma reação tóxica aguda, uma reação tóxica subaguda, uma reação tóxica crônica, uma reação tóxica teratogênica, uma reação tóxica de embriotoxicidade. O que que seria uma resposta tóxica aguda? É aquela que você ingeriu o fármaco, e em 24 horas você vai ter aí algum sinal e sintoma, tá? Uma subaguda, vai demorar aí de um dia para o outro, mas ela vai acontecer. Uma coisa crônica, vai demorar um pouco mais, mas no entanto, ela sempre estará incomodando de forma crônica. Teratogênica é quando causa má formação fetal. Então, durante o uso daquele medicamento, no período gestacional, observou-se teratogênica. É por isso que alguns fármacos não podem ser utilizados durante o período gestacional. Já reparou que mulher em gestação, ela não pode tomar qualquer fármaco a qualquer hora por causa de surgimento de embriotoxicidade ou teratogênia. Qual a diferença de embriotoxicidade e teratogênia? A teratogênia é a má formação que pode ocorrer devido ao uso de algum fármaco que cause isso. A embriotoxicidade não causa má formação, mas leva toxicidade ao feto em gestação, podendo até levar à morte. Tá bom? E aí, como eu falei, olha, no Diário Oficial de 1978, certo? No Conselho Nacional de Saúde, estabeleceu-se que todas as substâncias comercializadas no Brasil, certo? Elas devem criteriosamente serem submetidas ao estudo de doses terapêuticas e letais e as classificações das reações tóxicas em aguda, subaguda, crônica e teratogênica. Tá bom? Dessas informações, ou tipo de teste toxicológico, vai ser considerado o quê? Informações preliminares. São aquelas informações que já existem na comunidade, o fármaco foi lançado agora no mundo, agora vai ser lançado no Brasil. Então, assim, o que já tem lá fora de estudo de tóxico vigilância que já cabe aqui para o Brasil. e aqui no Brasil, né, algum, depois de alguns testes, são informações preliminares. E aí, depois de alguns testes, quais são os efeitos agudos? Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Por quê? Foram estudos que foram feitos e constatou que alguns fármacos promovem a antiagregação plaquetária, que não é benefício algum para quem está com suspeita clínica de dengue, tá? Mas, né, também pode ter um efeito subcrônico, né, que é aquele efeito que depois de algum tempo de uso pode provocar, né, arritmia cardíaca, pode provocar taquicardia, sonolência ou insônia, tá? Então, seria uma coisa mais tardia, porém, acontece, né, irritabilidade, certo? Então, isso é muito comum. O efeito crônico é aquele efeito que cronicamente acompanha o uso do fármaco, né, devido à sua toxicidade. Mutagenes ou carcinogênes, né, esse medicamento, né, ao ser utilizado, ele vai provocar lesões no DNA, levando a mutações. essas mutações podem ser deleções, inserções, podem ser, né, mutações nos introns, que não vai ter aí grandes significados expressivos, mas se forem mutações genéticas nos exons, que são as partes codificáveis dos genes, aí sim, vai, né, ser realmente relevante para aquela pessoa. Podendo levar também a uma carcinogênese, né, quando, por exemplo, essa mutação afeta um gene de apoptose ou um gene promotor da oncogênese, certo? Pode levar à esterilidade, tá, ou a embriofetotoxicidade, e aí vai depender também, né, das vias de administração ou de exposição e o tempo de exposição, né, que é relevado aí no teste toxicológico inserido pela resolução de 78, eu tenho que fazer teste de toxicocinética. Além disso, eu tenho que fazer teste de efeitos locais sobre a pele e sobre os olhos. É por isso que você vê de vez em quando aqueles, aquelas situações, fala assim, ao entrar em contato com essa substância, lave bem o local com água, sabão, vá para o pronto-socorro, ou lave com água abundante e vá para o pronto-socorro, são provocados aí por estudos que fizeram, né, obviamente, análise de efeitos sobre o tóxico, sobre o local, sobre a pele e os olhos, tá? Principalmente, algum fármaco que você tenha observado essa seguinte situação, esse fármaco pode causar irritação na pele ou nos olhos, né, ou efeitos alérgicos ou o termo ainda hipoalergênico, como que você sabe, né, que esse fármaco ou esse sabonete ou esse ou esse cosmético que você está utilizando é hipoalergênico? Primeiro que ele vem descrito lá, hipoalergênico, mas como que chegou essa conclusão? Através de testes toxicológicos, porque tem situações que são alergênicas, né, quando eu falo um fármaco ou um cosmético hipoalergênico, é aquele que tem baixa possibilidade de causar alergia, hipo, pouco, alergênico, tá? Então como que chegou a isso? Através de estudos de efeitos locais sobre pele e olhos. Sensibilização cutânea da mesma forma e ecotoxicidade, porque alguns fármacos ou algumas substâncias podem causar toxicidade ao ambiente como um todo, né, poluição, certo, como um todo, e isso gerando doenças, gerando, né, muitas situações adversas. E aí, identificação e caracterização do perigo, eu tenho que fazer dessa seguinte forma, né, que tá lá, esse quadrozinho tá lá no seu livro. Tá uma descrição de quatro etapas principais no processo da avaliação de risco. primeiro, identificação do perigo, né, aonde eu vou caracterizar o efeito adverso, tipo, natureza, inerente a determinado agente químico, se é corrosivo ou não, se é, é, pode provocar queimaduras ou não, tá, isso tudo vem pra identificação do perigo e isso fica explícito, né, em relação a esse fármaco ou a esse medicamento. E aí é feito estudo com humanos, estudo toxicológico com animais, estudo toxicológico in vitro e estudo, né, da relação de estrutura de atividade, né, se causa síndrome respiratória aguda ou não, tá? Avaliação da exposição, então, identificação do perigo, se esse agente químico, ao ser, né, inalado ou entrar em contato com a pele ou ser ingerido, pode provocar algum dano e quais danos são e isso tem que ser alertado, tá bom? Avaliação quanto à exposição, tá, é um último caso, depois dessa identificação do perigo, tem que caracterizar o perigo, tá bom? Nessa caracterização do perigo, bom, identifiquei que é corrosivo, então, a caracterização da relação entre a dose e a incidência de efeitos adversos em população exposta. seleção de dados críticos, modo de mecanismo de ação, variabilidade cinética, variabilidade dinâmica, dose e resposta para efeitos críticos, identificação de ponto de partida inicial. Então, ao identificar o perigo do fármaco, né, caso haja uma exposição, a caracterização do perigo, o que isso pode provocar? E depois, caracterizar o risco, né, estimativa da incidência de efeitos adversos para a saúde sobre várias condições de exposição humana, exemplo, probabilidade de ocorrência, severidade esperada, população alvo e incertezas inerentes no processo. Então, identificou o risco, né, caso haja contato, a caracterização do perigo do contato, aí depois, caracterização do risco do contato. E, por fim, avaliação da exposição. Com todos esses dados aqui, o profissional tem condição de avaliar essa exposição, né, medição frequentemente da intensidade, da frequência e da duração da exposição humana onde é terminado agente químico. Magnitude, frequência, duração, via e extensão. Não foi isso que foi feito, né, quando o bebezinho Guilherme, da primeira aula, ingeriu o paracetamol, no frasco estava escrito identificação do perigo, né, então, qual que é a identificação do perigo? Esse fármaco tem que ficar longe do alcance das crianças. Por que que estava no alcance das crianças? Porque, obviamente, a criança conseguiu pegar, destampar e ingerir. É por isso que algumas situações, né, a gente sabe que isso pode acontecer e a indústria, obviamente, por esses estudos, já colocou, né, no próprio medicamento, aquela tampa em que ela roda, 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 mas se não for pressionada, ela não destampa. Então, você já deve ter visto algum fármaco dessa forma, né, roda, 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 mas não destampa. Isso foi feito para que a criança não consiga abrir apesar de ainda ter conseguido pegar esse fármaco, tá bom? E aí, né, só um adulto consegue fazer aquilo, né, de primeiro ler como que abre aquela tampa e depois, seguindo as instruções, abrir, né, aquele dispositivo de segurança. Então, isso tudo veio por quê? Por identificação do perigo, né, bom, é um fármaco que não pode estar no alcance das crianças, mas se caso acontecer, vamos criar mais uma barreira de segurança que seria uma tampa apropriada que só um adulto conseguiria abrir, e isso existe hoje, né, mas existia há 10 anos atrás? Não. Então, foram situações que foram criadas à medida que foram levantadas o quê? avaliação da exposição e caracterização do risco, as probabilidades de ocorrência. A gente observa que ainda nos dias de hoje é muito comum acidentes com ingestão de fármacos por crianças no ambiente domiciliar, certo? E aí, por causa disso, gera-se estatísticas, essas estatísticas, obviamente, geram um alarme de como criar uma barreira a mais para isso. Bom, e quando eu falo só de fármaco, pessoal, extrapolando as clínicas, por exemplo, você está dentro de um laboratório, certo? O que seria a identificação do perigo? Troca de material, por exemplo, certo? Então, isso não se aplica somente à toxicologia, né, um resultado errado, ele vai provocar reações adversas, tóxicas, teratogênicas, e pode até levar a dano e morte. Então, essas identificações de perigo, né, colocar barreira de segurança, isso é um processo no laboratório de análises clínicas, no laboratório de radiologia por imagem, no laboratório de estética, num ambiente hospitalar, num ambiente farmacêutico, numa indústria farmacêutica que seja, no trânsito, por que não? Por que que sai colocando aí, né, barreiras em determinados locais? Por sinal, o Robson até instalou uma na porta da Anhanguera, né, Robson? Então, colocou ali 40 km por hora, por quê? Isso extrapola esse conhecimento, isso serve para toxicologia, isso serve para a vida em todos os âmbitos. Por quê? Aquela velocidade, por quê? Uma barreira naquele local, por que o fármaco tem que ter este processo de identificação de risco, risco biológico, risco de teratogenia, risco de queimaduras, risco de corrosão, né, isso tudo faz parte da análise toxicológica que faz a descrição do processo de avaliação do risco e identificação. E aí, obviamente, através desses estudos, dessas estatísticas, desses manejos e dessa situação que se levanta, né, eu consigo, dessa forma, então, fazer aí uma avaliação da exposição, se chegou à exposição ao paciente, essa avaliação de manejo e risco. Opa! Então, o processo de avaliação de manejo e risco estão interligados conforme mostra a figura a seguir, certinho? ambos os processos visam utilizar técnicas de controle apropriado e determinam níveis de riscos aceitáveis. A avaliação de risco, ela foi feita, como eu mostrei aqui para você, o caminho, identificação do perigo, caracterização do perigo, caracterização do risco, depois a avaliação da exposição, certo? E aí, depois dessa avaliação do risco, né, avaliação da dose resposta, tá bom? Em vários sentidos, avaliação da dose resposta com dose resposta, avaliação da dose resposta com exposição, e aí eu tenho a caracterização do risco, e através da caracterização do risco, eu posso fazer o manejo desse paciente, considerações legais, políticas, para que se ache de uma forma legalizada, porque se não tiver lei, meu amigo, não faz, se tiver uma lei que regulamenta, uma lei que determina, não é feito, não é considerado, e aí eu preciso de políticas públicas para que se aprovem essas leis, eu preciso de fatores sociais, onde há-se um alarme, há-se um anseio público para que se ache, então, dessa forma, estimulando, as políticas públicas a fazer fatores legais, e aí, dessa forma, desenvolvendo tecnologias, como, por exemplo, a tampinha que roda, mas só um adulto consegue destampar, e fatores econômicos, ou seja, a viabilidade, porque não adianta nada eu formar políticas públicas com considerações legais, e o negócio fica utópico e eu deixar de produzir alguma coisa por causa disso. Então, a disponibilidade tecnológica com fatores econômicos para viabilizar tudo isso de forma operacional para que haja, então, opções para o manejo do risco sem que isso chegue, de certa forma, a prejudicar o paciente. Então, por isso que hoje você investe em controle de qualidade, você investe em tecnologia para dar agilidade, para dar confiabilidade e para dar rastreabilidade e, de certa forma, levar mais segurança ao produto final e esse produto final ser totalmente manuseado de uma forma segura, de uma dose segura e chegar a ser feito por uma prescrição médica de uma forma segura. Tá bom? Isso eu estou falando de fármaco, mas, por exemplo, extrapola-se para a toxicidade do manejo lá no laboratório, o PGRSS. Por que você não pode descartar agulha em lixo comum? Por que você não pode descartar lixo químico em pia ou esgoto comum? Então, por que? Se deixar e não tiver uma resolução, o negócio vai desandar. Da mesma forma, eu também não posso interferir na atividade econômica de uma forma a sacrificá-la a ponto de torná-la inviável. Da mesma forma que se promove uma lei, uma legislação, uma política em cima daquilo ali, eu também tenho que disponibilizar a tecnologia e fatores econômicos para que haja viabilização de forma segura e prática para todo mundo. E aí, essa integração dos dados, caracterizando a avaliação da exposição e o manejo do risco. Então, foi exposto? Beleza, agora como que eu vou manejar? Guilherminho bebeu paracetamol? Beleza, o que tem que ser feito? Levou ao pronto-socorro, lá no pronto-socorro foi feita a avaliação da exposição através de exames laboratoriais, uma lavagem estomacal, uma observação e antídoto. como que chegou isso tudo aleatório? Por acaso, o médico sabia disso desde que mundo é mundo? Não, foram feitas identificações de risco, caracterizações de risco. Dessa caracterização do risco foi buscar-se soluções através das estimativas levadas da severidade do que já ocorreu. Então, dessa forma, chegou-se aí então a terapêutica. Intoxicação por paracetamol você tem que levar diretamente ao pronto-socorro de forma mais rápida possível, porque ele tem uma absorção muito rápida, 30 minutos ele já está sendo absorvido ali e a quantidade de paracetamol pela toxicocinética, quanto mais tempo passa, mais é absorvido e obviamente mais dano vai ter devido à metabolização hepática que transforma numa substância tóxica que vai gerar risco e dano ao paciente. E dessa forma tem que ser feito por que foi tomada a decisão de lavar o estômago? Porque obviamente nem tudo que ele ingeriu foi absorvido ali naquele primeiro momento, então quanto mais eu conseguir retirar melhor. Depois fazer um uso o uso de soro fisiológico para depurar isso de uma forma mais rápida e também aplicar um antídoto que seria a carbocisteína para neutralizar o efeito tóxico do produto gerado pela metabolização do paracetamol no fígado. Então, da onde que veio todo esse conhecimento? De acidentes que outrora levaram obviamente à morte, de acidentes que outrora levaram ao estudo de dose letal e por isso que hoje a gente sabe que 7mg é letal para um adulto, perdão, 7g é letal para um adulto, para criança um pouco menos. E se acontecer um evento adverso como esse fórmaco que você ingerir em alta dosagem principalmente por criança, ou seja, caracterização do perigo e aí eu vou ter que fazer esse manejo do risco, dar conta disso, como fazer isso, certo? Então, nesse caso aqui a gente consegue trazendo o nosso dia a dia, o problema desde a aula 1 até hoje para que vocês entendam essa situação de uma forma mais clara e que isso traga clareza daquilo que vocês estão estudando. Então, informações preliminares são importantes? Sim. Quando eu estou fazendo essa avaliação de risco, ela tem a finalidade, obviamente, de conhecer essa substância que vai ser testada. Dessa forma aí, essa informação preliminar, ela é importante para desenvolver estudos sobre toxicidade aguda. O que seria uma toxicidade aguda que a gente viu? Voltando lá um pouquinho o slide, o que seria essa toxicidade aguda que a gente avaliou aqui? Seria justamente a intoxicação de uma forma aguda que é considerada aquela que ocorre dentro das 24 horas. Tomou o farm, opa, a pessoa teve algum evento adverso ali, seja por uma dose única ou por doses múltiplas, a pessoa teve algum evento adverso ali nas 24 horas pós-terapêutica. E aí, obviamente, que essa informação de toxicidade aguda é uma informação preliminar, tá? Ou uma informação que pode ser buscada nos estudos experimentais antes de se liberar o fármaco. Agora, o que seria essa opção aí? toxicidade, né? Toxicidade subcrônica. Essa toxicidade subcrônica, qual que é a diferença? A exposição, ela é realizada após a repetição da substância tóxica, devendo ter uma duração mínima de 21 dias. Então, foi ali exposto, a pessoa está sendo medicada, e aí, avaliou ali durante 21 dias, né? Há 90 dias, tá bom? Apareceu ali algum efeito tóxico, né? Identificar, caracterizou, né? Esse efeito tóxico, o órgão afetado, como que ele ficou, né? Qual que foi a intensidade, né? Da exposição. Então, toxicidade aguda, tomou uma dose e em 24 horas apareceu algum efeito adverso, algum efeito tóxico. A subcrônica é aquela que, devido à exposição repetida durante 21 dias, há 90 dias, apareceu algum evento adverso. Exemplo, por que que eu sei hoje que eu não posso tomar um anti-inflamatório por mais de uma semana? Porque teve um cara que tomou mais de uma semana, duas, três, e começou a aparecer nefrotoxicidade, mas não foi na primeira semana, não foi na segunda semana, não foi na terceira. Aí observou-se isso ao longo de algumas situações, ureia e creatinina começou a aumentar, foi ver, era por causa do uso crônico desse fármaco, que é um anti-inflamatório de forma crônica. Então, aí vem de um efeito de toxicidade subcrônica. Agora, o que que seria a diferença? Então, toxicidade aguda, aquela que acontece em 24 horas. Subcrônica, é aquela que, devido a exposição de 21 a 90 dias, aparece algum efeito adverso. O que que seria, então, essa toxicidade crônica? Não é? Na toxicidade crônica, normalmente, o protocolo de avaliação é de superior a três meses. se 21 a 90 dias são três meses, 21 a três meses toxicidade subcrônica, então, acima de três meses, não é? Você tem uma toxicidade crônica. E são testes com finalidade de determinar o efeito tóxico, não é? Após a prolongada dose repetida de substâncias, certo? Então, permite avaliar, por exemplo, o potencial carcinogênico de uma substância. Então, eu estou ali expondo essa pessoa a esse fármaco, de repente, num período ali superior a três meses, surgiu um protocolo de toxicidade, certo? aí sim, essa toxicidade o que causou? Devido a essa exposição prolongada, obviamente, um potencial carcinogênico. Então, aonde se aplica isso? Um exemplo bem claro aí. Por que você não pode ficar num setor de radiologia sem um dosímetro? Eu faço parte da sala híbrida de tomografia do centro cirúrgico do hospital. Você tem que entrar lá com colete de chumbo, com dosímetro, porque se você ceder a radiação, você está ali exposto todo dia. Por 21 dias, por três meses, começam a aparecer processos carcinogênicos em você. Por que? Exposição, radiação ionizante, todo mundo sabe disso. hoje, mas como que chegou-se a essa situação e como que se determinou a biossegurança que você tem que usar um capote de chumbo, um dosímetro, não pode se expor além de tantas horas a esse tipo de situação. Tem que ter um período de descanso, tem que ter um período de não exposição, porque senão vai dar problema com certeza. através de estudos de toxicidade crônica, tá bom? Então, quando se aplica, dá aplicabilidade, não fica só aquela coisa da ecoreba, mas por que tem que fazer esse tipo de estudo. Então, estou te dando aqui a aplicabilidade de cada um. fazer estudo de mutagênese e carcinogênese, que é a capacidade de uma substância de provocar lesões no material genético celular, fazendo com que essas mutações ou essas lesões sejam transmitidas a novas células e durante a divisão celular, fazendo com que haja perigo ou manifestações clínicas tanto na perigo de transmissão hereditária como manifestações clínicas que podem induzir, por exemplo, ao câncer. Certo? Então, algumas substâncias sabem-se que são efetivamente carcinogênicas. Por que chegou-se, por exemplo, a conclusão de que o copinho de plástico aquecido libera uma substância tóxica, que ao longo prazo de exposição pode te levar ao surgimento, por exemplo, de câncer de intestino? Por que se conheceu, se conhece hoje, por exemplo, que a situação aí de comer um churrasquinho defumado na brasa, aquela gordura do churrasquinho pode provocar efeitos carcinogênicos quando por exposição a longo prazo? Tudo estudo que foram feitos e hoje já tem-se uma informação preliminar disso. Então, obviamente que só vai se intoxicar com isso quem desconhece sobre o assunto. Certinho, Busson? Certo, professor. Olha só, então, continuando aqui um pouquinho, toxicocinética a gente viu, né, isso na aula passada, avalia, por exemplo, critério de absorção, distribuição, armazenamento, biotransformação que é feito principalmente pelo fígado, tá bom? E efeitos locais, sobre a pele e olhos, como eu dei o exemplo de cosméticos hipoalergênicos, principalmente aí os alunos que vão se aventurar na estética, tem que estar bem cientes disso. São testes muito utilizados na avaliação de cosméticos, esses efeitos tóxicos sobre olhos, pele, né, e avaliam, por exemplo, parâmetros de irritação na pele, como edema, vermelhidão, corrosão, né, e no caso dos olhos, como alteração, conjuntivite, córnea, ulceração ocular, dentre essas coisas. Desde um, de uma aplicação, né, de harmonização facial, né, como a gente viu na primeira aula, o efeito da toxina botulínica. Então, tem que ter um efeito estético, a concentração é importante, aonde eu vou administrar é importante, como eu vou administrar é importante, né, quando eu não observo esse tipo de situação, é onde você vê aí as asneiras que acontecem, né, a nível mundial, certo? Normalmente, são situações em que há um desrespeito a essa legalidade de como se observa os fatos antes de promover o tratamento. E aí, sensibilização cutânea, né, são testes que são feitos por doses repetidas da substância por um período, por exemplo, de uma a duas semanas. A finalidade desse teste de sensibilidade cutânea é avaliar a capacidade da substância de induzir as reações de sensibilidade à pele. Então, é teste principalmente para cosméticos também. E, por último, aí, ecotoxidade. Opa, ecotoxidade aí, né, é um estudo de tudo aquilo que pode causar, né, efeito tóxico ao ambiente, poluição ao ambiente, ao ecossistema, tá bom? E até o fato, né, por exemplo, do aquecimento global matar os corais do Pacífico. É um estudo de toxicidade, o efeito térmico matando os corais. O que eu posso fazer para reduzir isso? Bom, tem que reduzir o efeito estufa. O que eu faço para reduzir o efeito estufa? É diminuição da emissão de combustíveis fósseis. Bom, mas o que eu posso fazer? É criar carro elétrico, né, uma opção. É criar carros híbridos, outra opção. É produzir uma energia sustentável, né, que seria aí usinas hidroelétricas, termoelétricas, eólicas, né, para que se haja manutenção, por exemplo, desses carros com a bateria durável. Então, isso tudo, pessoal, não é o avanço da tecnologia, ela busca o quê? Também uma adaptação a esses estudos de tóxico, ecotoxicidade. Bom, aonde as substâncias que interagem com outros agentes químicos, causando dano ao ambiente, de forma isolada ou não, levando contaminação, por exemplo, da água, né, que é um desastre, por assim dizer. Quando tivemos aquele acidente de Brumadinho, que já foi uma tragédia, né, até hoje aquele rio lá está poluído com rejeito, né, então, assim, quanto tempo depois? E está poluído até hoje. Se eu não me engano, aí já tem uns dois para três anos que isso aí aconteceu, aí para o terceiro ano. E está poluído até hoje, por mais que tenha se feito situações para despoluir, né, para recuperar, para sanitizar aquilo ali, o estrago ambiental foi muito grande. Então, assim, estudos de impacto ambiental, né, e por quê? Porque, infelizmente, né, a pessoa, ah, vou passar uma caneta aqui e deixar, utilizar mais um pouquinho dessa lagoa que já tinha sido alertado pelo risco de estourar. Então, assim, quem passou a caneta? Por que que fez isso? Então, pagou-se muito caro por essa situação. Eu não falo que a pessoa em si pagou, né, mas o mundo, né, em volta pagou. então é só um exemplo, né, extrapolando um pouquinho aqui, mas que tem tudo a ver quando, por exemplo, você toma a decisão não ética de sair do protocolo de segurança em que rege a nossa profissão dentro dos hábitos, né, daquilo que a gente tem que aplicar diariamente, né, como profissionais da área de saúde. Então, através desses estudos, né, feito aí, então, essa caracterização do perigo, então, precisa de informação preliminar? Tem informação preliminar, tem estudo de toxicidade, toxicosinéticas, avaliação sobre aguda, aguda, já tem estudos por efeito a exposição de mutagênese, então, pega tudo isso aí para identificar o perigo, né, que é a capacidade da substância de causar um efeito nocivo, tá bom? dentro dessa forma, eu vou fazer o manejo, né, desse risco, né, como que eu vou fazer esse manejo desse risco? Dentro desse processo aqui, da avaliação, as opções de acordo com as políticas públicas de cada empresa, né, e de forma regulatória, que são as RDCs da vida, né, mais apropriada no resultado da avaliação de risco. Por exemplo, dentro de laboratório, até o ano de 2018, regia-se a RDC, que permitia, por exemplo, eu pegar o material biológico e incinerar, tá bom? Então, o laboratório guardava aquilo em contêiner, fechava, vinha uma empresa, pegava e incinerava. Hoje, já não pode ser assim, né, antes da incineração, tem que, se o laboratório não tem um autoclave, ele tem que, pelo menos, diminuir o risco, usando um ácido, até 98% do risco biológico, tratando, dentro do laboratório, aquela substância com ácido peracético ou autoclavano, antes de levar para a incineração. Isso foi mudado agora, em 2018. Então, por que que passou por essa mudança? Foi feita uma avaliação de risco. Foi feita uma avaliação de manejo. Então, assim, dentro da toxicologia, como a gente viu na primeira aula, ela aborda a toxicologia clínica, que eu venho abordando aqui com vocês, com casos clínicos, demonstrando clínicas farmacológicas, interações, toxicidade, dose de risco. Mas ela extrapola isso, ela vai para a toxicologia ambiental, vai para a toxicologia do esporte, toxicologia social, onde a gente vai começar a estudar os entorpecentes, certo? Então, ela se aplica a um punhado de coisa, inclusive, nos processos em que a gente tem que estar ciente de descarte de material. Laboratório de análises clínicas, principalmente, no PGRSS, tendo um programa de gerenciamento de resíduos sólidos e descarte desses resíduos. tendo um programa de gerenciamento de resíduos químicos, numa clínica de estética, tendo um programa de gerenciamento de descarte de materiais, de acondicionamento de materiais, numa clínica de imagem, risco, lixo, de risco de contaminação por radiação, risco radioativo. E eu tenho que conhecer com o que eu estou lidando para não somente ser um profissional capacitado a estar dentro daquela profissão, como também um profissional que, conhecendo um todo, eu não estou resolvendo só o meu problema quando eu jogo o lixo fora. Eu tenho que resolver o meu problema e, conscientemente, saber que eu estou fazendo o papel para o mundo. Por exemplo, quando você pega um... Isso começa, né? Eu acho que é uma educação que vem de berço. Você pegar um papel, embolar e jogar no chão. Não tem nada mais agressivo. Apesar de inofensivo, não tem nada tão agressivo quanto isso. Você pegar um papel e jogar no chão. Você joga no lixo apropriado, lixo comum. E aí, quando você vai lá no laboratório, de prática, você vê luvas no lixo comum e papel no lixo infectante. Ou seja, você está fazendo descarte da forma incorreta quando você faz isso. E o pior, você não está pensando na pessoa que recolhe esse lixo, você não está pensando na reciclagem, porque o lixo biológico, o que cai ali dentro é contaminado e ali ele é fechado, lacrado e incinerado. Então, quanto maior o volume, maior a poluição. E aí, você pega e joga uma luva dentro do lixo comum. Você contaminou todo aquele lixo. A pessoa que está fazendo a limpeza tem que pegar todo aquele lixo comum, fechar aquele saco e jogar inteiro dentro do lixo biológico. Olha o transtorno. Isso quando não joga pérfuro cortante dentro de lixo comum ou lixo biológico. E aí, a pessoa que está manipulando aquele lixo espeta aquilo ali. Ela tem que, como é uma fonte desconhecida, ela tem que tomar coquetel durante meses. É extremamente hepatotóxico, extremamente tóxico para essa pessoa. Então, ah, resolvi meu problema, tapando os olhos para aquilo que eu tenho que fazer. E causou um problema. mão para o meio ambiente e para o próximo. Então, assim, são situações que a toxicologia, ela extrapola, não só a matéria, mas também extrapola o viver do ser humano. A gente tem que pensar de uma forma consciente, agir de uma forma consciente, não apenas para buscar os conhecimentos. Você viu que até a informação de dose letal para o ser humano, ela é uma informação que ela é obtida por sacrifício de animais. E ainda que não seja por animais, vai ser por sacrifício de uma planta ou sacrifício de qualquer coisa. Então, essa informação já chega para o indivíduo literalmente ignorar essa informação e fazer coisas aberrantes ou piores do que aquilo que realmente deveria ser feito é realmente uma situação muito, mas muito complicada. isso tudo rege não apenas as boas práticas de fabricação farmacológica, as boas práticas industriais, as boas práticas laboratoriais, isso tudo é um conjunto de normas relacionadas às organizações para se evitar danos, porque afinal de contas a gente estuda, a gente pesquisa para melhorar a vida e o dia a dia do cidadão. E quando isso não acontece, obviamente, a tecnologia vem a auxiliar para que a gente possa fazer isso cada vez com mais velocidade, com mais agilidade, mais assertividade e mais eficiência. e justamente para gerar dados e informações para boas práticas no dia a dia do ser humano, evitando, por exemplo, processos carcinogênicos, levando a uma vida mais saudável, levando a usufruir de um ecossistema de uma forma mais consciente. Então, eu falo que o conhecimento ele liberta não apenas o indivíduo que o pratica, mas também liberta toda uma sociedade que às vezes está no ostracismo do conhecimento, que às vezes está numa situação que precisa de um profissional capacitado para orientar, nem que seja para tratar um efeito tóxico ou para evitá-lo de uma forma mais assertiva. Bom, então os estudos clínicos, seja com humanos, seja com animais, também são realizados para identificar o perigo de uma substância em condições de exposições controladas. É por isso que a gente tem as doses certas do medicamento, o tempo de terapêutica, porém, não são, totalmente, fecham todas as arestas. A gente vai ver que existe a tóxico-vigilância que é justamente, apesar dos estudos intensos, das situações intensas que são determinadas numa busca constante do conhecimento, ainda assim a gente observa efeitos adversos que são coletados por tóxico-vigilância e a cada lançamento um melhoramento, uma nova informação na bula, levando a um conhecimento melhorado dessas informações. Tá bom? E aí, obviamente, a gente passa a entender através da aula de hoje um pouco de dose letal, um pouco de manejo de substância, e aí chegamos na situação clínica do nosso livro aqui, situação problema. A Maria, ela tem intolerância ao glúten e aí na descrição da situação problema fala que há cerca de 10 anos ela tem essa intolerância ao glúten. Então, a Maria foi diagnosticada com essa intolerância o que fez alterar muito dos seus hábitos alimentares. E aí, para quem não sabe, o glúten é uma proteína encontrada em cereais, como, por exemplo, trigo, cevada, aveia, né? E a Maria teve que evitar em sua dieta todos os alimentos que contenham esse ingrediente, tá? Mas, para surpresa, uma reportagem publicada em uma revista da área de saúde revelou um estudo relacionado, relacionando, por exemplo, resíduos de um agrotóxico nos alimentos e o desenvolvimento da intolerância ao glúten. Seria isso possível? Alguns agrotóxicos são capazes de inibir a enzima, por exemplo, do citocromo P450, que pode causar sérios danos ao indivíduo exposto a essa substância. Então, conforme estudamos anteriormente, o citocromo P450 é uma família de proteínas que oxidam substâncias com finalidade de torná-las hidrossolúveis para, então, eliminá-las do nosso corpo. Então, é um citocromo importante. Tudo que é de transformação ou biotransformação é importante para o organismo. E aí, segundo o artigo publicado na revista Interdisciplinary Toxicology, a intolerância ao glúten está associada a sintomas que podem ser explicados pelo efeito conhecido do agrotóxico glifossato. Esse agrotóxico, ingrediente ativo do herbicida da empresa Monsanto, é utilizado na agricultura e chega até as pessoas através dos alimentos. Entre os sintomas da intoxicação causada por essa substância está a diminuição da enzima do citocromo P450, que é uma das características da doença celíaca, que leva à intolerância ao glúten, também conhecida como intolerância ou doença celíaca. O artigo destaca o aumento do uso de glifosfato na agricultura dos últimos anos, o que tornou o herbicida mais utilizado no mundo. Então, olha só, a lavoura é essencial ao uso de alguns herbicidas e aí, quanto mais se utiliza e principalmente esse glifosato, que é um herbicida utilizado em larga escala no mundo hoje, correlacionado aí, por exemplo, ao aumento da intolerância ao glúten. Por exemplo, aquela pessoa que, do nada, desenvolveu ao longo da vida essa intolerância. Pô, mas quando eu era criança eu não tinha isso. e depois com o tempo veio a manifestar por que veio a manifestar ah, eu tinha carga genética pra isso ou não. Então, quando não se tem uma resposta procura-se uma e quando se procura de forma séria e busca com estudos obviamente há uma correlação e aí mais um conhecimento pra você. hoje já é cientificamente provado que esse tipo de herbicida que é largamente utilizado nas lavouras seja de tomate seja de alface seja de arroz seja de feijão seja de soja e que chega na mesa da sua casa e você alimenta e ao longo do tempo acaba desenvolvendo intolerâncias e dentre essas intolerâncias sabiamente a intolerância ao glúten é uma das olha só por um fármaco perdão por um agente de agrotóxico que é utilizado diariamente e aí é interessante colocar isso na mídia né constatou-se que o agrotóxico utilizado pela empresa Monsanto vem causando doença celíaca rapaz é óbvio que não é interessante colocar na mídia que o uso de artigos derivados da soja como óleo de soja gordura vegetal de soja né pode causar doenças é óbvio que não a indústria não está interessada em divulgar isso para você no entanto isso faz parte de estudos sérios científicos utilizados e quem tem o conhecimento não faz o uso vai fazer o uso de outras substâncias né por exemplo vai usar ômega 3 ômega 9 faz o uso do azeite por exemplo faz o uso aí de uma é de um óleo de coco tá mas óleo de soja não cara isso é veneno quem sabe sabe que isso é veneno da mesma forma esse tipo de agrotóxico aí olha professor por que que hoje cresceu muito só um minutinho aí Robson por que que hoje cresceu muito o uso de orgânicos no na na feira livre ou no supermercado tem lá toda uma seção só de orgânico que são aqueles alimentos isentos de agrotóxicos por causa disso aqui é mais caro é mas no final a sua saúde é outra né então maria aqui teve que submeter por exemplo a um já que ela desenvolveu essa intolerância ao trigo agora sim que a vida dela vai ficar mais cara é ou não é então é o que eu sempre falo barato no final sai caro fala Robson professor esse agrotóxico ele é bem ele é bem conhecido então a maioria dos produtores é soja milho tudo utiliza ele porque ele que combate a erva daninha mato pois é então é 99,9% dos produtores utiliza ele então não tem como você correr não é todo lugar que você vai você vai consumir ele exatamente aí foi bom você tocar nesse assunto você deixou de comer churrasco ainda ou não churrasco pode parar não né a carne tá cara mas tem que comer né pois é eu também não deixei de comer churrasco apesar de saber que a gordura é quando queima na brasa e defuma é uma substância carcinogênica mas o que determina eu ou você não desenvolver câncer de intestino por causa disso não é o fato de não estar exposto é o fato de não estar constantemente exposto então o que determina o que determina eu e você não ter doença celíaca é o fato de não se expor constantemente ao uso de agrotóxico ou de substâncias com agrotóxico então assim se eu sei que isso é largamente utilizado na lavoura né então eu tenho que fazer é evitar né esse tipo de alimento apesar de tudo aquilo que eu comer obviamente uma hora ou outra eu vou me esbarrar nele tá bom professor eu me lasquei todinha porque eu como churrasquinho todo dia é bom né demais pois é eu tenho churrasquinho então ah então tá bom tá vendo não tem como não comer desse jeito né eu me lascou tudo aí já era então Deus cuida é isso também né tomando um cafezinho aqui vamos exercitar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu analisa as afirmações a seguir sobre as alterações dose-resposta número 1 dose é a quantidade de uma substância administrada ao indivíduo geralmente expressa por unidade de peso corpóreo ml por quilo por que que tá falso é miligrama por quilo não ml por quilo tá número 2 a dose letal DL50 é o valor obtido através de cálculos estatísticos da dose que causa que cada substância pode causar a morte de 50% dos organismos vivos em condições experimentais verdadeiro número 3 quanto menor a dose letal de uma substância mais tóxica ela é então quanto menor a dose letal ou seja menor concentração mais tóxica ela é sim né verdadeiro 4 a via disposição e os encipientes utilizados para a produção da substância testada não altera a toxinética do agente tóxico lógico que altera então falso tá extrapolou aqui mas aqui é falso o objetivo da curva dose-resposta é fornecer o valor de dose máxima capaz de produzir o efeito tóxico sem a morte da determinada população experimental falso não podemos afirmar que o que está correto está em 2 e 3 letra A bom letra A número 2 sobre os testes toxicológicos é correto afirmar que letra A o teste toxicológico não precisa ser realizado para cada nova substância está errada a gente viu que precisa segundo a resolução da década de 70 ainda resolução de 78 do conselho nacional de saúde a letra A está falsa letra B para conhecer o efeito tóxico da substância são realizados testes toxicológicos sim né gente então letra B está correta letra C de acordo com a resolução 1 de 78 que rege justamente o que falamos na letra A do conselho nacional de saúde os testes de toxicidade devem ser feitos no Brasil são apenas toxicidade aguda subaguda crônica e teratogênica a gente viu que tem aguda subaguda crônica teratogênica embriotoxicidade tá bom então é muito mais do que isso aqui letra D o estudo das informações preliminares tem a finalidade de conhecer as substâncias testadas sem considerar a estrutura química na estrutura química que é importante até pelo fato da biodisponibilidade farmacocinética e farmacodinâmica letra E a propriedade fisico-química da substância por exemplo como cor odor ou difusão e ebulição não fazem parte do estudo das informações preliminares lógico que faz 3 complete a lacuna intoxicações agudas são consideradas aquelas que ocorrem dentro de aguda a gente viu que é dentro de 24 horas seja por uma dose única ou seja por doses múltiplas para teste de toxicidade subcrônica são necessárias posições repetidas as substâncias tóxicas e devem ter uma duração mínima de 21 dias tá então 24 horas e 21 dias seria a alternativa correta letra A os testes toxicológicos normalmente requeridos com propósito regulatório inclui toxicidade aguda subcrônica crônica mutagênica carcinogênica reprodução e teratogênese toxicocinética efeitos locais sobre a pele óleo sensibilização cutânea e ecotoxicidade que são aqueles 10 itens que a gente falou sobre os testes toxicológicos é correto afirmar que não são necessários para as novas substâncias são sim são conduzidos em laboratórios com animais em condições previamente determinadas tá aí a resposta correta né letra C o tempo de duração dos testes de toxicidade aguda e subcrônica são os mesmos não toxicidade aguda 24 horas subcrônica exposição mínima de 21 dias e pode ir até 3 meses ou 90 dias os testes de toxicidade obrigatórios no Brasil são apenas aguda crônica e teratogênica não só isso tudo aqui que tá no enunciado o tempo de duração dos testes de toxicidade subcrônica e crônica são os mesmos não a gente viu que subcrônica né tem duração aí de 21 a 3 meses e crônica acima de 3 meses tá assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta não há diferença entre fisiologia de criança e adulto há tanto é que existe fármaco pediátrico e fármaco adulto massa corporal idade isso tudo interfere na fármaco cinética fármaco dinâmica do fármaco na biodisponibilidade na duração do efeito terapêutico então tem diferença fisiológica sim na maturação de órgãos como fígado e rim tá a mesma dose de um fármaco pode ser tóxica para um adulto ou para uma criança a mesma dose pode ser tóxica para uma criança porém não para um adulto né exemplo paracetamol para um adulto 7 miligramas 7 gramas com a criança no máximo uns 500 miligramas ali já tá dando ruim se alterarmos a tóxica cinética de uma substância não conseguimos modificar o seu efeito tóxico lógico que a gente consegue alterou a cinética no organismo vou modificar o efeito tóxico né seja na concentração da dose ou seja na biodisponibilidade enfim a idade não é um fator muito importante lógico que é idosos se reporta de um jeito adultos de outro e crianças de outro dose letal ou DL50 é o valor estatístico da dose que pode causar a morte de 50% dos seres vivos em condições experimentais verdadeiro tá essa é a opção correta avalie o risco de um processo sistemático por meio do qual identificamos e quantificamos o perigo a exposição e o risco sobre esse processo considere as seguintes afirmações número 1 os efeitos adversos são caracterizados na etapa de identificação do perigo então os danos efeitos adversos tudo ali é pela identificação do perigo não há estudo com humanos nas etapas de identificação do perigo sim há estudo com humanos primeiro se faz com animais lança o produto para lançar o produto tem os estudos preliminares e depois que lança tem os efeitos adversos em humanos e aí tudo isso é relatado por tóxico vigilância que vai aprimorando aquela substância por exemplo não teve pessoas aí que morreram com a vacina não é uma teoria da conspiração é porque algumas coisas provocam eventos adversos nessas pessoas e aí é estudar o que aconteceu para melhorar a fórmula farmacêutica ou como administrar essa vacina se é realmente em duas doses ou é só em uma ou se é em três talvez se fizesse em três não teria matado esse tipo de pessoa entendeu são exemplos tá bom três na etapa de identificação do perigo há somente estudo com animais também não animais e humanos e aí letra C apenas um está correta e aí eu deixo o meu pensamento com o céu estrelado e o universo vasto e infinito né é saber sonhar né e saber que valerá a pena aquele verso do poema sobre a acreditar tá bom então boa noite a todos eu vou ficando por aqui agradeço imensamente a presença de vocês considero demais essa turma né interage demais com vocês grande abraço até semana que vem e vou ficando por aqui pessoal boa noite professor boa noite boa noite boa noite boa noite tá poeta hein boa noite